Música Estreia nesta quinta a terceira e última parte da adaptação de O Hobbit que antecede a história de Senhor dos Anéis Em O Hobbit, a batalha dos cinco exércitos, Bilbo Bolseiro, Thorin e a companhia de anões enfrentam a ira de Smaug após tentarem roubar os tesouros do dragão Enquanto os cinco exércitos lutam pelas riquezas, Sauron planeja sua volta à Terra-média Bilbo é certo Você não pode ver o que você tem feito O filme é dirigido por Peter Jackson, responsável por toda a franquia Senhor dos Anéis e traz no elenco Martin Freeman como Bilbo Bolseiro, Ian McKellen como Gandalf e Kate Blanket como Galabria O Hobbit, a batalha dos cinco exércitos, estreia hoje, 11 de dezembro, em todos os cinemas do Brasil Você tem apenas uma pergunta para responder Como vai esse dia acabar? Os dois fraction estres しょう fique mais Eu veti São dois Quase You Cai Qui Sai E Cai 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 Cai